É lembrar um bom dia? Muito bom dia, Eduardo Megalha. Opa! O Eduardo Megalha falou do Barão, Luiz Megalha e Sheila Magalhães. Mas enfim, é que a gente falou do Eduardo Barão e muita gente. Muito bom dia, Luiz Megalha e Sheila Magalhães. Muito bom dia, os ouvintes da Mais News FM. Bom dia. Parece a minha avó. A minha avó me chama de Bruno. Tô brincada, Luiz. A minha avó me chama de Bruno, de Diogo, de Gustavo. As avós fazem isso. Pelos nomes de todos os primos. Menos o meu. É o dia seguinte. Helen, bom dia pra você. Muito bom dia, Eduardo. Opa! Ah, não! Não, Luiz Megalha! De novo! De novo! Eu tô fazendo isso em casa também. Muito bom dia, Luiz Megalha e Sheila Magalhães. Eu vi.